Bem, estamos voltando aqui com o programa O Avesso do Avesso. Estamos conversando com o Dom Roberto Francisco, Fernando Ferreria, está vendo como é bom? Fernando Ferreria. É, agora tem gravado o Dom Fernando Riffan. A próxima vez vamos ir juntos. Não, eu tenho dito para a Cristina, ela faz a produção do nosso programa e tem que falar, Cristina, vamos conversar também com o Dom Fernando Riffan. Claro, vamos trazer. A gente tem uma grande admiração por ele também, do trabalho dele. É bom deixar claro para o nosso telespectador que o que está valendo é o carácter. É o que está passando aí embaixo da sua tela. Apaga o nosso. Não se influencie pelo misturamento. Dom Roberto Francisco, Fernando Ferreria Paz. Ferreria Paz, aí estamos bem. É o Dom Roberto Paz, né? Sim. Que aí, Roberto, pedofilia, uma das coisas que o deixa muito triste, colocou para a gente. Sim. A pedofilia, é claro, é uma grave anomalia, uma parafilia, é dizer, o papo está muito preocupado. Mas não só é um fenômeno que podemos observar, tem sido desproporcionalmente veiculado, associado a religiosos. Mas a maioria dos pedófilios, é interessante colocar o perfil, são pessoas heterossexuais. É verdade. E também próximas, lamentavelmente, por parentesco ou alguma proximidade aos filhos. Quer dizer, isso não pode ser esquecido. Agora, evidentemente que deve ser banido, sim, o nosso convívio social e a tolerância deve ser zero. Vero. E quando isso se dá no seio da igreja, qual é o comportamento? O comportamento é afastar, se é religioso, expulsar, demitir. Seria... Depois de um processo, na qual se verifique que ele é realmente responsável. Seria ex-comunhão? Não. É demissão do Estado clerical. E, evidentemente, como delito, ele responderá civilmente. Mas quero dizer que, como disse muito bem o Papa João Paulo II, na igreja não há lugar para pedófilos. Um serviço, digamos, ao povo de Deus. Seria considerado, dentro das nossas leis civis, como hediondo realmente a interpretação da igreja católica. Sim, certamente. Inclusive, nós somos até mais rigorosos que a legislação civil. Nós consideramos pedofilia até os 18 anos. E temos o tempo de prescrição 20 anos. O Papa Bento XVI tem alterado a legislação no sentido de ser mais rigorista, em razão do que aconteceu nos Estados Unidos e na Irlanda. Ou em outros países também. Então, nós... Agora, como sempre, deve-se trabalhar as causas e a prevenção. Não adianta ter um discurso assim, repressivo, porque a sociedade também manda mensagens bastante ambíguas. Os senhores sabem que na Holanda trata-se de reduzir a idade dos menores a 12 anos que podem consentir uma relação sexual adulta. Há ONGs, que são amigos das crianças, que se chamam assim, amigos das crianças, que são pedófilos. Então, às vezes, estamos tratando, rompemos as vestes e tem gente que está se organizando para descriminalizar a pedofilia. O senhor acha que existe uma influência muito grande por parte dos veículos de comunicação em relação à questão também da pedofilia, da promiscuidade? Sim, sim. Houve, e até podemos citar a esposa do presidente Fernando Henrique, a dona Ruti, uma tese sobre a erotização precoce das crianças, em programas infantis, mas também o consumo de roupa, que é claramente adulta, mas é vendida para as crianças, que é uma roupa que é, de fato, provocativa. Também é real que o tipo de músicas, o tipo de programas também, que a criança assiste sem total discriminação, sem cuidado, há programas que repetem cenas eróticas, pornográficas, e isso, evidentemente, abala. Não é casual que é, a gravidez tem sido cada vez mais precoce, chegamos aos 11 anos. Então, certamente que a mídia não contribui a uma educação para o amor responsável, ao amor exigente. Nós temos, já que a senhora é educadora, trabalhado muito com programas alternativos à gravidade precoce do adolescente, programas que desenvolvem a autoestima, o cuidado consigo mesmo, e a educação para o amor, porque quem ama respeita. Mas isso não seria também, Sérgio, estou te interrompendo toda hora. Não, não te informa não. Uma questão da responsabilidade, a responsabilidade também dos nossos representantes, dos nossos políticos, porque, pelo seguinte, não se investe na educação. Aquilo que a gente estava conversando. A educação, para mim, é o único instrumento capaz de revertir esse quadro que nós vivenciamos hoje no Brasil. Eu estou totalmente de acordo com isso. Agora, quantos políticos, veja lá, não vou dar nomes concretos, estão atrás da pedofilia, turismo sexual infantil? É verdade, mano. Grave. Muitos. Nordeste. Muitos, muitos. No país todo, em todo o país. Para a educação para essa gente. Em todo o país. Dom Robert, a proposta do programa, uma vez, uma vez, é conversar um pouco a intimidade, mas é impossível. O senhor que está recém-chegado na cidade, a gente está curioso em saber, e o senhor engajado, politizado, apesar do compromisso maior com a igreja, claro. Com Deus. Com Deus, sobretudo com Deus. Mas é impossível que a gente não faça algumas perguntas aqui, que ficam dentro da gente, provocando o comichão. Dom Roberto, essa proposta recente do Congresso, do Partido dos Trabalhadores, de controle social da mídia, em virtude até do que o senhor está falando, que a televisão tem exagerado na dosagem, na erotização dos programas infantis e tal. Então, como é que é o ponto de vista do senhor com relação a essa questão do... E aí, a imprensa tem batido muito nessa questão e diz que, na verdade, querem colocar um cabresto, querem colocar uma mordaça na imprensa. Na verdade, quando a gente fala de controle social, deve explicar que não é controle estatal. É democratização do controle da mídia. que todos tenham livre expressão. Não é tolher direitos. Não é limitar a liberdade imprensa. É dar força à sociedade civil. Se não, vamos de volta para a censura. Mas objetivamente... Bom, eu não estou falando, não sei... Para que se utilize o meio de comunicação de forma construtiva, né? Eu estou colocando o que a igreja pensa sobre o controle social da mídia. Perfeito, perfeito. Que é... Aliás, isso está na Constituição. Que a grade deve atender os valores. Os valores da família. Fala de uma série de valores. A grade da comunicação deve... Que a sociedade deve participar, justamente, de uma política de comunicação. Não é tanto colocar um boçal ou limitar, mas é evidente fazer que as famílias, a sociedade civil, as pessoas, podam incidir no que se transmite e no conteúdo discutido sobre isso. É isso que nós queremos. Porque, de fato, o que é veiculado é uma cultura, muitas vezes, que vocês colocaram antes de setembro, é uma cultura que vem dos Estados Unidos, lei e ordem, uma forma de fazer a cabeça do brasileiro, vamos ser claros. Tudo que nós assistimos nos meios de comunicação denominador comum tem uma... E nós queremos, justamente, ao falar do controle social, que nós, sociedade civil, possamos incidir mais no que queremos ver e do que não queremos ver, do que não queremos ver. Eu vou falar um caso concreto para o senhor. E... A minha formação é católica. Minha mãe é muito católica. Eu militei no movimento jovem cristão em campos da juventude católica, movimento universitário cristão do Colégio Auxiliadora, e me afastei um pouco da militância interna da igreja. Sou cristão, muito cristão, acredito muito na mensagem de Cristo, de Deus aqui na Terra. E aí não tenho frequento a igreja. Mas eu não consigo entender, eu sou divorciado. E tem muitos divorciados nesse país. E um casal amigo quis que eu batizasse a filha dele na igreja católica, e eu não pude batizar por ser divorciado. Aí eu queria saber o porquê, eu queria entender o porquê. Bom, em princípio, vamos colocar primeiro a posição que nós temos em relação aos divorciados. O divórcio, de fato, é um acidente de percurso de algo que deve ser uma união duradoura. Ninguém se casa para se divorciar. Na verdade, há um consenso disso. A união deve ser... Inclusive, muitas pessoas de diversas ideologias não católicas pensam assim, contem do ponto de vista positivista, diziam que o casamento devia ser duradouro, permanente. Stalin, na Constituição de 1936, colocou objeções ao divórcio, já do ponto de vista da ideologia proletária, porque tínhamos que dar coesão ao proletariado. E também o próprio Proudhon, que é anarquista, diz que a família tem que ser fortalecida. Então, desse ponto de vista, o Estado, que visa o bem comum, deve desestimular o divórcio, como a Igreja desestimula a partir da concepção que tem do santo matrimônio como sacramento. Agora, em relação a se pode ser padrinho ou não, A resposta é, será que uma pessoa que está numa situação dessas, como o senhor colocou bem, pode ser um padrinho que possa indicar um modelo? Eu acredito que muitos divorciários têm uma ética, e o senhor deve ser desses, uma ética, assim, afinada, uma ética que possa transmitir valores. Mas, no cano 874 está isso, que se prefira um casal, um vínculo que tenha o vínculo permanente, porque pode acompanhar durante toda a vida, parece que é essa, e dar testemunho de fé também. Nós engotamos outro bloco. Outro bloco? Mas vamos para o intervalo. Na volta, Dom Roberto, eu queria deixar já a pergunta no ar para você. Outra pergunta no ar? É, eu gosto de deixar, porque o telespectador já vai pensando lá também. Já vai pensando. Eu queria saber... Seriamente, fica triste, não. O próximo filho que eu tiver, eu dou para ser batizado. E eu fiz vasectomia, desculpa. Bom, vai poder se mais saber. Bom, e aí, eu queria... Mas pode adotar um filho, meu filho? Pode. Sim, pode. Muito, muito, muito. Programa Adoção. É, é verdade. Eu queria deixar a pergunta no ar, e a pergunta é a seguinte... Seria interessante, desculpa, Sérgio. Hoje vim preparado para poder te passar o cerol. Não esgotou o bloco. Não, em relação à questão da adoção. Depois... É, o senhor me respondeu, em relação à adoção por esses casamentos... Isso. Ah, tá. Tá bom. Casamentos sinistres. Eu queria saber, eu queria saber, eu queria saber, eu queria saber do Dom Roberto, na volta, o seguinte, que a pessoa que, o representante da igreja, que, sobretudo, que fala, é mensageiro de Deus aqui na Terra, eu entendo dessa forma, um dos mensageiros de Deus aqui na Terra, ele deve ter um coração, assim, enorme, de paz, de amor, de harmonia. Eu queria saber o seguinte, o bispo, ele fica triste? Ele tem momentos, assim, de angústia? Ele tem momentos de... de... Tristeza mesmo, né? De depressão, de... Desânimo. De chatice. Não, é... Essa terminologia moderna... Depressão. 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 É a denominação moderna. Depressão, mas daqui a pouco você vai saber disso.